A gente ser brother. Porque o Matheus, ele não tava vendo tudo escuro, né? O killer, quando a luz apaga, ele vê normal, né, gente? Então, ele viu que eu vi o corpo. Na verdade, ele viu eu comendo o corpo. Então, automaticamente, ele tá de boa com isso. Ele sabe que sou eu. Nossa! Do outro lado do sofá! Caralho, mano, eu tô muito lagado, velho. O kid tava do outro lado do sofá, velho. Caralho, meu cara me matou no raio.